Mestre na arte de fingir Ninguém sabe qual é o seu nome E desfilando intenções A beleza maquiada Não afeta quase nada Só se quer o que se vê O tempero do seu corpo Não tem cheiro Não tem gosto Sem anseio De ser novo O seu medo É seu poço O tempero Vista sua sedução Jogue fora o seu vestido Desfilando suas intenções Pois A beleza maquiada Não afeta Não afeta quase nada Só se quer O que se vê O tempero O tempero Do seu corpo Não tem cheiro Não tem gosto Sem anseio De ser novo O seu medo É seu poço O tempero O tempero O tempero Não tem cheiro Não tem cheiro Sem anseio De ser novo O seu medo É seu poço O tempero O seu corpo Não tem cheiro Não tem gosto Sem anseio De ser novo O seu medo É seu poço O tempero O seu medo É seu medo E o sentimento O seu medo De ser novo Ou 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 A CIDADE NO BRASIL